Pode me pagar, pode chorar, pode chorar É, o teu castigo brigou comigo sem ter porquê Vou festejar, vou festejar o teu supremo O teu pena, você pagou com traição A quem sempre me deu amor, você pagou com traição A quem sempre me deu amor O teu coisinha tão bonitinha do vale O teu coisinha tão bonitinha do vale O teu coisinha tão bonitinha do vale Você é maior, vamos ver esse novo O teu coisinha tão bonitinha do vale O teu coisinha tão bonitinha do vale O teu coisinha tão bonitinha do vale